Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro, eu vou O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas, eu vou Em caras de presidente, sem grandes beijos de amor Em dente, pernas, bandeiras, bomba e prejitipador O sol nas bancas de revista Me enche de alegria, me preguiça Quem lê tanta notícia, eu vou Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores O peito cheio de amores Vãos, eu vou Ela pensa em casamento E eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração, no coração, no Brasil Ela nem sabe até Pensei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou Sem lenço, sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu vou Por que não? 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 Por que não?